O Silvio tá me mandando pra cá, ele deu uns intiretos no último programa, gente, que foi uma loucura. Mas ele quer 10%, bobo nem nada, né? Vai, 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 Globo? É, exatamente, ele fala, vai, essa menina aí vai pra Globo, ele já tá me dispensando, coisa louca, né? Ih, menina, você tem coisa de Maísa, não? Não sei, eu tenho pra mim que pode ser. Ai, muito esquisito. Ele realmente brinca com essa situação, mas eu acho que ele tem vontade de me segurar lá, não sei dizer exatamente. Onde é que você ganha aí, boba? Eita. Vamos falar de um salário? Vamos falar sobre dinheiro. 50 ré mil. Você ganha mais que eu, né? Eu não sei, a gente pode discutir isso? Você acha que tudo bem? Tá tranquilo. Acabou que com a resposta das pessoas, eu vim morar em São Paulo, larguei minha faculdade e vim pra cá. Você vai fazer faculdade de quê? De medicina. Ah. Quando estuda pra essas coisas, tem que mexer nos corpos, né, pra estudar, né? Tem. Abriu lá aquelas pessoazinhas lá, foi? Já. Não é bom, não. Não era bom, não. Não ia pra casa de noite com medo, não, assim, às vezes? Morria de medo. Impressionado? Até hoje, assim. Não é? Tem até nome. Tem o Zequinha, a Marinha. É, uma vez. Tem, todo mundo tem nome. E você era médica também, quando estudou medicina também, não? Não. Eu estudei direito, um ano e meio. Faz teatro também? Você tem cara de atriz, você. Eu fiz um filme, você diz. E eu não tô sabendo, mulher, eu não vi? Pois é, Cato, viu? Eu vi o filme dela na Univitória no cinema, até Luna Grande lá, foi o maior sucesso, cara. Eu vi, parabéns. Obrigada. Eu ouvi dizer que você e Ludmilla brigaram feio, isso é verdade? Não. É. Eu tô inventando, porque briga de cantora sempre dá audiência. Trabalhou em pedaria, não é verdade? Trabalhei. E na época, tu já brincava com baguete? Eu acho que o pão é sagrado. Amor, já brincava com baguete. Partiu dos 17... Eita, porra! Corta! O que engravida mais, o carnaval ou o baile funk? Difícil, porque carnaval é um período, né? E o funk é o ano todo, então é o funk. Ou seja, o que tem de gente que saiu no baile... A minha tia dizia que o Brasil que eu quero é a galinha que bote bife, porque eu já tô cansada de comer ovo. Tu concorda com isso? Desenvolve, por favor. É, cai. Tá, muito lenta. Vamos lá, Lecha, minha gostosa! Puta, que pariu, é muito bom. Desde que o funk se criou enquanto instituição do funk próprio, e tem a coisa do quadradinho, que foi uma coisa que tem muito sucesso. Eu sei que você é uma das rainhas do funk e sabe fazer isso com maestria. Então, por favor, a gente vai soltar a música. Você fala tão bonito. Eu falo mesmo, tem que ver nu. Eu cantei no aniversário do Paulo. Paulo Gustavo. Ele falou, vem, canta Beyoncé, canta não sei o quê, canta o que você quiser, canta não sei o quê. E aí, é. E aí, tinham outras pessoas famosas lá, né, que eu sabia que ia acontecer. E eu ali fingindo costume, porque tem isso na nossa profissão, né? A gente ama, a gente tem ido, né? Mas aí, tem essa coisa que a gente sabe, que às vezes a gente não quer invadir o espaço do outro. Você encontra e fala, tudo bom. Ah, você fala, tudo bom. Não, mas como é que você tá? Ah, é a Millie. Você tá assim. É a Millie. E aí, tinham várias pessoas lá, que sabiam quem eu era. E eu fiquei assustadíssima. Tipo a preta. Tipo, marca o look. Tipo uma galera assim, que ia falar, pô, eu fiz teu vídeo, que não sei o quê. E eu tava assim, admiro muito o seu trabalho, não, muito brilho. Nossa, que honra que eu ouvi isso de você. Tá entendendo? Vocês tão assim, c******. Porra, eu até trabalhava antes de ter filho, sabe? Eu não me entendo muito como... Gente, tá uma tristeza. Não, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Eu não me entendo muito como pessoa, assim, como mulher, sem estar trabalhando. Aham, eu também. Eu acho que se eu não estiver trabalhando, eu vou ser uma mãe, uma mulher muito infeliz. Sim. E, consequentemente, eu vou ser uma péssima mãe. E a mãe falou, filha, eu quero que você faça o que você gosta. Então, quando a minha filha vai assistir, ela vai saber. Mamãe está fazendo o que gosta. Isso não faz o que eu gosto, menos da minha filha. E é isso. Sejamos as mães que a gente... Que conseguimos ser. Quando você vira sua filha ali, a mistura de você com o Rafa, ela pode parecer mais com você ou mais com o Rafa? Ela pode parecer um temperamento de... Eu acho que... Boa tarde. Está isso aí, você está achando estranho? Pouquinho. Eu estou aqui, ó. Mas sabe o que é? É que eu adoro essas maluquissuras. Eu fico assim, ó. Eu estou tão errada já, gente. Estou com medo de me interditar no parto.